A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu chamo você de irmão e de irmã por causa deste Evangelho. Porque nós todos estamos em busca da vivência da palavra de Deus. Da mesma forma que a Virgem Maria que celebramos hoje na festa de Nossa Senhora do Carmo, aquela devoção que cresceu no Monte Carmelo com São Simão Estoque e seus companheiros, no lugar onde o profeta Elias tinha feito aquela experiência da presença de Deus através da chuva que chegava. E meditando sobre este fato, aqueles primeiros carmelitas identificaram naquela nuvenzinha que o servo de Elias disse, está chegando uma nuvem e essa nuvem anunciou depois a chuva. A identificação de que naquela nuvem, que é sinal da chegada de Deus, estava uma prefiguração de Nossa Senhora. E ali, naquele lugar, cresceu essa devoção de Nossa Senhora no título de Nossa Senhora do Monte Carmelo e na oração que a igreja reza no dia de hoje, nós pedimos por intercessão da Virgem Maria a graça de subir àquele monte que é Cristo, através da nossa vida espiritual, da nossa vivência do Evangelho. A Virgem Maria é a primeira na escuta da palavra de Deus, na vivência da palavra, é a primeira na busca da vontade do Senhor. Ela se identificou totalmente, deixou todos os planos humanos para viver apenas e tão somente aquilo que Deus dela esperava. Deu a sua resposta em nome da humanidade, comprometeu-nos a todos, porque ela foi na nossa frente, para dar essa resposta positiva ao plano de Deus e assim abrir-nos a estrada para que o verbo de Deus se transformasse ou viesse a ser homem, assumisse a nossa carne, veio a ser um de nós participando de tudo que é nosso. Deus seja louvado por esta mulher bendita que viveu a palavra e buscou a vontade de Deus. Deus seja louvado por esta mulher bendita que viveu a palavra e buscou a vontade de Deus. Deus seja louvado por esta mulher bendita que viveu a palavra e buscou a vontade de Deus.